Nessa nossa batida aqui sobre como estudar para concursos públicos, é importante que depois de ter decidido sobre a carreira, sobre o cargo para o qual você vai direcionar, dirigir todos os seus esforços, é importante que você leia o edital do último concurso. Se por um acaso você está estudando com antecipação, que é a melhor coisa que deve existir, não adianta você achar que dá para você começar a estudar depois da publicação do edital. Do edital até a prova tem um mês, dois meses no máximo. Nesse período você não vai conseguir se preparar para concurso nenhum, mesmo porque tem muita gente já se preparando de forma antecipada antes do edital ser publicado. Então o que você tem que fazer quando você começa a se preparar é o quê? É ler o edital do último concurso. Por exemplo, para o concurso de diplomatas, todo ano tem concurso. Há mais de 40 anos, todo ano tem concurso. Então você pega o edital do ano passado, pega o edital do ano retrasado, o edital do antepenúltimo concurso, estuda os editais, faz uma comparação entre as disciplinas, vê quais são os tipos de mudanças que existem entre os 3, 4, 5 últimos editais. Então isso vai te dando uma certa segurança para você saber como vai ser o próximo edital do concurso para diplomacia. Então você quer estudar para ser juiz federal, ser técnico da justiça federal, pega o último edital e estuda esse último edital. Estudar esse edital é dar uma lida, ver quantas questões caem na prova, ver qual é o tempo de prova, onde a prova costuma acontecer, ver o conteúdo programático. Então tem muita informação que você vai tirar do edital. E eu vou te contar um segredo aqui, cara. A maioria das pessoas não lê o edital. Não lê o edital. O seu concurso, a sua preparação começa com a leitura do edital. Então, se você lê o edital, você já precisa saber que você já vai estar na frente de muita gente. Porque tem muita gente que tem preguiça de ler o edital. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha, como diz alguém por aí. Então você precisa ler o edital para se preparar para a sua prova. O edital é o primeiro estudo que você tem que fazer. Quando você começa a ler o edital, você já está se preparando para a sua prova. Você já está estudando. Então, leia o edital do último concurso. Então, leia o edital do último concurso.